Ela é interesseira, só gosta de cara que tem dinheiro Que tem um carro pra dar um rolé, mete o louco essa mulher Já deu pra mim e pro meu parceiro, se liga piranha que eu vou dizer Se eu mandar sentar, te senta, se eu mandar descer, tu desce Se eu mandar chupar, te chupa Parabéns novinha, você tá melhor que puta 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 Vamos foder, vamos meter, vai eu e você Vai toma, vai toma sua gostosa 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 Agora vai, 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 vai Ela é interesseira, só gosta de cara que tem dinheiro E tem um carro pra dar um rolé, mete o louco essa mulher Já deu pra mim e pro meu parceiro Se liga piranha, tô por dizer Seu manda sentado, senta Seu manda descido, desce Seu manda chupado, chupa Parabéns novinha, você tá melhor que puta Parabéns novinha, você tá melhor que puta Vamos foder, vamos meter, vai eu e você Vamos foder, vamos meter, vai eu e você Vai toma, vai toma sua gostosa Vai toma, vai toma sua gostosa Vai toma, vai toma sua gostosa Agora vai 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 Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado